No início da sessão da Assembleia Legislativa, para tratar de um PL de iniciativa do Ministério Público Estadual que visa chamar cargos promissionados. Nós temos uma emenda para que sejam priorizados os chamamentos de pessoas concursadas. Eu tenho aqui a Laura, que é uma concursada, que vai nos dar a sua mensagem por que é importante priorizar o chamamento deles e delas e não cargos promissionados. A nossa confiança é porque a gente deve respeitar a Constituição e a meritocracia da aprovação do Ministério Público tem que ter condições para assessorar os promotores, assessoramento de justiça e o assessoramento técnico. Nós fizemos o concurso, são 220 aprovados e selecionados desde 3.754 candidatos. Portanto, não podemos ser preferidos por assessores que não fizeram o concurso, que não são selecionados por um critério objetivo. Então essa é a posição também nossa e em seguida nós vamos apreciar uma emenda para ver se ela tem aceitação ou não.